Marcelo, obrigado. Obrigado pela convite por estar aqui, por ter um papo. Esse assunto é muito interessante, né? A gente está vendo agora o que aconteceu com a Ucrânia, em relação à guerra que está tendo contra a Rússia. A gente sabe que a segurança agora está em voga, né? Todo mundo está falando sobre isso. Principalmente no ambiente de mundo também. A gente consegue fazer essa analogia, fazendo para dentro das empresas também. Só para um dado rápido, a quantidade de acessos indesejados, involuntários e invasões que teve, aumentaram de 150%, nesse ano só. Então, isso é um problema muito grande nas empresas. E a gente vai compartilhar um pouquinho o que a gente tem feito na auto-abaliar. A Decept tem ajudado na auto-abaliar nesse período. Maravilha. E como, então, uma empresa, minha loja, consegue operar com segurança? Excelente. A gente vai querer depois falar, né? Mas a gente tem várias boas práticas para ser feita. Em primeiro lugar, a gente vai falar aí de políticas, processos, soluções. Hoje, a gente não atua mais só em um produto, né? Queria saber aqui, o pessoal que está nos escutando aqui, quem aqui trabalha com tecnologia? Levanta a mão. E quem aqui trabalha com segurança da informação? Levanta a mão. Legal, ótimo. Temos aqui o pessoal que trabalha. Bacana. Pessoal, a gente sabe hoje que o pior vulnerabilidade está onde? É um produto ou é nas pessoas? Quem acha que é produto? Levanta a mão. Quem acha que é pessoa? Levanta a mão. Normalmente é isso, tá? Não adianta ter o melhor paro, o melhor ativismo, a melhor política, se as pessoas não participarem do processo de segurança da informação. Então, a gente vai bater um pouco sobre produto e fazer um pouco sobre processos e cultura de segurança da informação também. Maravilha. E não estamos aí vivendo uma guerra com a internet? Com certeza, com certeza. É como eu falei, já acontece isso, né? A gente vê aí que o aumento de notícias, eu falei da Rússia, mas Coreia do Norte, China, isso tem crescido muito, muito mesmo. E isso tem trazido mais segurança até em nível nacional. Mas não só. Essas tecnologias, esses ataques que são usados contra países, são usados também em empresas, né? Como é o sequestro de dados através de ransom, phishing, engenharia social. Teve um caso bastante conhecido há 2, 3 anos atrás, que uma agente da CIA sofreu um ataque de engenharia social. Que nada mais é do que um ser humano induzindo um outro ser humano a cometer algum erro que dê um acesso privilegiado ou um acesso indesejado. Então, sim, nós vivemos nesse momento, sim. E não só a geopolítica, né? As empresas também estão sofrendo isso, porque essa tecnologia está disseminada, né? Tem várias perguntas aqui para vocês. Claro que não está. Se vocês também tiverem, dá para levantar a mão. Aspeitos legais, como a LGPD tem relação com a LGPD? Ótimo, legal. Isso é uma coisa legal, tá? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para aumentar o nível de controle nos dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados refere só dados de pessoas físicas, naturais. E, hoje em dia, todo mundo faz algum tipo de coleta de dados. Todas as empresas fazem algum tipo de coleta de dados. Seja na landing page, seja lá no termo e-mail mate, seja lá na troca de cartão, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar isso e ter uma preocupação maior. A gente tem um problema hoje no Brasil que o nosso nível de maturidade em privacidade é muito baixo. E se a gente for ver em concessionárias, isso é o problema, aumenta um pouco mais. Porque a concessionária, muitas vezes, não vê a segurança da informação como um ativo, como uma coisa que deveria ser uma preocupação. Ela vê como um custo, né? Então, isso a gente está trabalhando bastante na cultura disso. E a LGTB contribui através de uma força de lei, né? Então, agora tem uma sanção se a empresa não seguir. Então, isso ajuda também. Então, é um assunto que é bastante debatido, bastante importante. E agora, não só o cara vai ter um custo no vazamento de dados, no sequestro de dados, através de um ransom, de um hacker, mas também agora vai ter uma multa que a NPD pode aplicar, né? Que vai ser uma sanção legal do governo para obrigar que as empresas tenham essa preocupação. A LGTB, ela causa essa urgência que vai mexer tanto? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já vem falando em uns quatro anos já, tá? E agora, realmente, começou as sanções, a coisa começou a tomar tração nesse momento, né? Existe gente que está discutindo ainda, que está muito devagar, né? Que isso poderia já ter maiores punições, etc. Mas, o que a gente já está fazendo aqui, já demonstra que o assunto privacidade, o assunto segurança, já está vindo, né? Para os funcionários. A gente tem hoje soluções voltadas aos funcionários com essa feature de privacidade que antes não era nem vista. Então, sim, com certeza. E o brasileiro tem muito medo de multa, né? Só que eu acho que isso é só um pedaço do problema. Ah, a multa pode chegar a 50 milhões, 5% do faturamento. Só que isso é muito pequeno, né? Porque pensa só o prejuízo que teve uma Netshoes no passado. Outras grandes empresas, o Google, o Facebook, tiveram problemas de vazamento de dados também. Então, os funcionários precisam se conscientizar que elas também coletam dados. Lá no test drive, quando vai mandar um e-mail marketing, lá no CRM, o cara que quer fazer uma revenda. Então, como é que está sendo tratado esses dados? Então, com certeza. Eu sei que o funcionário também trabalha no WhatsApp, né? Muito WhatsApp. E tem um problema mais grave também? E tem um problema mais grave, né? A gente estava falando de processos antes. Então, pensa só. Eu tenho um processo lá que é entrar em contato com o meu cliente via WhatsApp. Só que o que acontece com algumas funcionárias? O WhatsApp é do vendedor. Então, eu tenho lá a funcionária X, o cara se contacta com o próprio WhatsApp. O vendedor usa o seu próprio WhatsApp, né? E quando esse vendedor sai para um concorrente, na revenda Y, ele leva a base de clientes. Só que o teu cliente, ele concedeu os teus dados para o primeiro caso, para a funcionária X. Então, esse dado que nem deveria estar nessa outra funcionária, o próprio vendedor levou isso. Isso pode ser considerado um vazamento de dados indesejado. E agora, com a LGPD, os titulares dos dados têm o direito de pedir um esclarecimento de onde tu coletou meu dado. Por que tu tem meu dado? Qual é o uso que está fazendo meu dado? E a funcionária vai ter que estar preparada para justificar de onde veio. E daqui a pouco, se for uma coisa do vendedor, corre até numa ilegalidade, né? A gente tinha um vazamento bastante hoje, né? Com certeza. Só uma pergunta aqui, ó. Como a alta variagem está compreendendo a segurança do governo, como isso influencia para os nossos clientes e parceiros? Maravilha. A alta variagem é o nosso queijo de sucesso, né? É uma alegria estar aqui falando com vocês. A alta variagem, a gente trabalha com a alta variagem desde 2008. A gente começou falando de infraestrutura, né? De servidores, de SQL, bem básico. E agora a gente está falando de segurança de informação e privacidade. A gente está fazendo a conformidade com a ISO 27001, que é a norma de segurança de informação brasileira. E também a LGPD, a legião de proteção de dados. A gente está trabalhando nessas duas frentes. E a alta variagem, ela tem uma gama de informações. Porque todos os funcionários estão usando a alta variagem. Para transicionar os seus carros, para armazenar as suas informações. E a alta variagem tendo uma camada de segurança, as concessionárias que contratam a alta variagem já garantem que tem um software que tem uma preocupação, que está em conformidade. Então, claro, isso não vai eximir que a funcionária tenha lá seus controles de segurança de informação. Mas, você já tem um parceiro que já está de acordo, então isso encurta o seu caminho e já aumenta o seu nível de privacidade. Até eu estava falando com o Caporal sobre isso. O Caporal fez uma palestra ontem sobre o Omnichannel, que é você integrar todos os canais de comunicação de uma funcionária em um único canal só. Então o cara pode falar de WhatsApp, pode entrar no site, mas, no final das contas, é um sistema que controla todos esses contatos. Mas, enquanto a funcionária enxergar a tecnologia como um custo e não como um investimento, isso não vai ter um ganho. Então, usando uma solução como a alta variagem que já tem isso embutido na sua solução, a funcionária tem um ganho de produtividade muito grande e uma redução de custo em consequência. Maravilha, era o que você estava falando um pouquinho antes para mim, né? Então, eu queria investir... Exato. Exato, é. Eu cheguei a comentar isso no início também. O Brasil tem muito medo desse negócio de multa, de sanção e tal. E é uma coisa importante, sem dúvidas, né? Mas a gente tem que pensar assim, ó. Que a LGTB não é só no viés de multa. Naturalmente, a gente vai ter algumas sanções e daqui a pouco vocês vão ter que ter um time especializado, um time jurídico, capaz de fazer algum tipo de defesa, um time de complais, capaz de desenhar os produtos. Então, tem um time reativo, mas tem um time pró-ativo, né? De tu evitar problemas. Isso é muito mais importante, né? Porque quando tu tem uma funcionária e tu está criando processos... Muitas funcionárias nem tem processo. Então, para a LGTB, tu precisa saber quais são os teus processos que tratam dados pessoais. Então, começa do básico. A funcionária vai ter que entender quais são os seus processos. Depois, quais são os processos que tratam dados pessoais. Depois, quais são os controles. Então, tu tem uma maturidade, um ganho de produtividade, inclusive, no dia a dia. É um ganho indireto que a LGTB traz para a gente. Então, a gente também vê que a parte da situação era uma espécie de seguro de carro, né? A gente espera nunca utilizar. Mas, eventualmente, se você lá bate o carro, tu vai precisar trocar um pneu, alguma coisa. Tu está na rodovia, tu não tem um guincho, né? Então, às vezes, tu precisa ter uma prevenção. Tu tem que fazer a revisão, tem que trocar teu óleo. Mas, se der algum sinistro, tu tem que ter o teu seguro de carro. Então, a LGTB e a segunda-feira de informação tem esses viés de prevenção, mas também da correção. Maravilha. Explica aqui para a gente como o controle e a cultura organizacional colaboram aí com a cibersegurada. Legal. Controle, a gente pode forçar controle, né? Por exemplo, ah, eu quero fazer um controle de acesso. Eu vou lá e boto uma biometria na porta. Isso é um controle, é uma espécie de controle. É um controle físico. Eu estou impedindo que determinadas pessoas acessem determinadas salas. Perfeito. Mas o controle pode ser burlado. Por exemplo, o que acontece? Algumas empresas vão lá e implementam um proxy, né? Que é um fio de navegação. No fio de navegação, ele pode dizer assim, ah, não permitam que os meus funcionários acessem redes sociais, vamos supor. Só que daí, um funcionário que é um pouco mais ligado, de repente, pô, vou usar o meu 3G do meu celular aqui para navegar. Então, o que ele fez? Ele burlou o teu controle que tu aplicou, que tu forçou. O que a gente aposta muito na cultura? A gente vai trabalhar da conscientização, nem de coisas básicas, assim, de, ah, uma senha segura, duplo fator de autenticação, política de mesa limpa, né? Então, essa parte de cultura é muito forte porque, no final do dia, é o usuário que garante que a segurança da pessoa seja seguida. A gente atendeu um cartório de protestos, muito interessante, que, às vezes, aparecia algum jogador famoso que tinha algum tipo de protesto, os caras tiravam foto e mandavam no grupo de WhatsApp. Olha, o jogador tal, tem um processo tal. E tiravam uma foto e mandavam no grupo de WhatsApp. E aquela foto circulava. Pô, o que é isso? É uma vulnerabilidade, uma falha de segurança, né? Mas também uma falta de cultura. Porque aquela pessoa que está trabalhando com aquele tipo de dado, aquele tipo de processo, não tem uma preocupação. Então, a gente trabalha na atualidade também na parte de conscientização e em outras empresas também. Então, palestras como essa. A gente não tem o objetivo de ser super técnico nessa palestra, para até não tornar cansativo para as pessoas que não se interessam, mas para tocar a pessoa de, não, esquece esse negócio de multa. É importante, é lógico, a questão de multa, mas é muito mais do que isso. Ora, me dá alguma boa prática para a gente, então, de como eu vou ter que botar e tem uma loja, alguma notificária. E tem dicas aqui que eu vou dar, que, inclusive, vai ser aplicado no dia a dia, na pessoa física mesmo. Por exemplo, senha forte. Tem que ter senha forte. Esquece, tenha só de números, por exemplo, números sequenciais. Ou ter um nome próprio. Então, tem que ter um nome ou números e critérios especiais. E tente pensar em frases que façam sentido para você. Às vezes você bota um monte de critério lá que você nem lembra mais. É XYZ, asterisco, 1, 2, 3. Você não consegue memorizar isso. Então, tenta escrever uma palavra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, xícara. É uma palavra super simples, né? Mas o I do xícara, eu posso botar 1. Então, eu já aumentei um pouco mais a minha segurança. A primeira letra, que é o X, eu posso fazer uma letra maiúscula. O A, eu posso fazer um arroba. Eu já comecei a criar uma senha mais difícil, com letras, números e critérios especiais. Mas é uma palavra que eu consigo memorizar. Isso ajuda bastante. Hoje, qualquer lugar que você tenha que usar senha, tem duplo fator de autenticação. Na sua conta no Instagram, no Gmail, tudo isso tem duplo fator de autenticação. Ativa isso. Tem muita gente que perdeu suas contas do YouTube, do Instagram, que não tinha duplo fator de autenticação. Porque é uma coisa básica, sabe? Usa lá no teu próprio celular. Tem alguns sistemas que te mandam um SMS. Então, duplo fator de autenticação é básico. Ser mais crítico, né? Alguém te liga e te pede alguma informação. Por que essa pessoa está medindo isso? O que ela quer com meus dados? Qual é o uso que ela vai fazer? Questionar mais. Ah, a farmácia quer que tu preencha lá teu CPF, teu endereço, teu telefone, vai te dar 5% de desconto. Pô, precisa de tudo isso? O que vai fazer? Qual é o uso que tu vai ter disso? Então, seja mais crítico. Não seja tão... Pode ter seu dado? Pode ter seu dado? A pessoa que está perguntando a quem tem que aprender. Claro. Porque o dado é seu, né? Você vai disponibilizar se você quiser. Então, seja mais crítico. Questione qual é o uso que vai fazer. E avalie. Pô, eu vou ganhar aqui 2, 3% de desconto. Vale a pena eu compartilhar todos os meus dados. Daqui a pouco tem um cadastro no nome. Levanta a mão aqui. Quem recebe ligação de operadora todo santo dia ou pelo menos semanalmente? É o inferno ou não é? Pois é. Então, já existem sites que você pode cadastrar para não receber esse tipo de ligação. Não me recordo agora, me fugiu o nome. Mas dá uma googleada lá. Você pode cadastrar seu número de celular para impedir esse tipo de ligação. E se a operadora continuar te ligando, mesmo você solicitando que essa proibição, né? Você pode entrar com um processo e ainda que é uma graninha. Entendeu? Então, mas por que eu estou falando isso? Como é que esses operadores têm o telefone de vocês? Em algum lugar elas consultaram. Então, sejam críticos com quem vocês compartilham. Vê se não é demasiado o compartilhamento que você tem. E outra coisa. Para quem trabalha com dados financeiros, né? Às vezes você recebe alguma ligação. Pô, preciso atualizar o plugin do banco Santander. Quem é que solicitou? Quem é que pediu? Quando é... Troca a informação. Às vezes a pessoa quer resolver sozinha. Converse com um colega. Converse com o gestor. Pô, fulano. O banco Santander me ligou para atualizar o plugin. Eu deveria fazer isso? Tem que ser um gerente de banco. É verdade isso aqui? Desconfia mais, né? A gente é muito crédulo. E assim, ó. Normalmente, o cara que quer te apressar, ele quer te induzir o erro. Vamos, vamos, vamos. Acesse aí rapidinho. Sabe? Não, não dá nada. Esse cara que quer te apressar, ele vai te botar numa rascada. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta que te abra? Dúvidas, críticas, aflições? Pessoal, esse assunto, ele é bastante rico, tá? Quem quiser saber mais, o nosso trabalho, nós somos o ADSERV, né? O site ADSERV com o pombo do BR. Hoje, a área de privacidade está crescendo muito. Então, a gente entendeu que só trabalhar com soluções não adiantaria. Então, a gente também abriu um braço de educação. O nosso braço de educação tem a função de formar a DPO, formar profissionais de segurança da informação, mas também de conscientizar. Então, pô, se alguém aqui trabalhar numa posicionária, trabalhar numa empresa e sentir uma dor, pô, lá ninguém se preocupa. Chama a gente, a gente vai, faz uma palestra, pode ser online, pode ser presencial. Nós temos duas unidades, uma em Celepol, do Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo, SP. Estamos aqui na Berrine. Então, o nosso foco aqui é disseminar o conhecimento, disseminar a segurança da informação. E não pense na segurança da informação como um problema. Pense num jeito de acelerar o crescimento de vocês. Hoje em dia, a ATI, normalmente, ela é o coração das empresas. Ela é um facilitador. Se a tua empresa tem um link ruim, o teu vendedor não consegue trabalhar. Se tem um e-mail ruim, eu falei com um cliente que trabalha com uma dessas empresas que tem e-mail a R$50, né? Pô, o cara ficou o dia inteiro fora, numa segunda-feira, o dia inteiro fora sem receber e-mail. Imagina o que é isso pra uma empresa. Tem uma coisa banal de ser resolvida. Então, procurem a gente, troquem uma ideia, a gente vai ajudar vocês. E a gente tá com muita vontade aí pra caminhar junto. E ao trabalhar, né? Acabe, agora a gente tá com um projeto com a Car Flip também. Então, os parceiros de longo prazo, eu fico feliz em poder ajudar. Maravilha. Nós ficamos aí, aqui, em RETAB, mandando a informação aqui. Tô com muita... Tá, tá muito bem, mano. Ah, ele quer fazer uma pergunta. Não achou não, não. Tudo bom? Obrigado. Obrigado. Sim, sim. Sim, sim. Especificamente o dado de duplo fator de autenticação eu não vou ter para te passar, mas eu tenho alguns dados que eu posso compartilhar contigo. Hoje o Brasil é o terceiro país do mundo com mais ataques de cibersegurança. Então, seja sequestro de dados, que é muito comum, que é o tal do Hanswer, que ele vai e sequestra seus dados e te cobra um resgate. Esse é muito comum. Outro muito comum é o phishing, que você te manda um e-mail e arrecadastra a sua conta do banco. O cara vai lá e arrecadastra. Senhas fortes, hoje tem muitos sistemas que já cobram senhas fortes, então vocês vão ver lá alguns bancos, algumas corretoras que já te cobram senhas fortes. O crescimento de invasão cresceu 150%. Então, empresas, se elas tinham um risco X, cresceu 150% esse risco. E, principalmente, o vetor mais comum de ataque são as pessoas. Então, engenharia social, muita engenharia social, ligação, e-mail, às vezes o que acontece? A pessoa começa a te seguir. Aconteceu hoje com um artista famoso, que ele publicava qual era o relógio que ele comprava, qual era a roupa que ele vestia e tal. Foram atrás dele e sequestraram ele, sequestraram ele e roubaram tudo. Então, cuidado com quem compartilha, tem uma desconfiança maior. Só que o Brasil, ele é o terceiro do mundo, não por causa de quantidade de pessoas, mas por quantidade de falta de cultura. Se tu for ver o brasileiro médio... Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas têm seguro de vida aqui? A menor parte, né? Quantas daqui têm seguro de carro? Aumentou um pouquinho, mas nem todo mundo. Então, pensa só, o Brasil, ele não tem essa preocupação com a segurança, a prevenção. Então, um pouco também de trabalhar isso faz bastante diferença. E outro dado interessante de saber é que as pessoas, hoje, precisam ter um acesso, não só de uso, mas também de conscientização. Hoje, 80% das pessoas alegam que não sabem nada sobre segurança da informação. Então, começa dentro de casa, pequenos bate-papos, assim, numa reunião semanal, é o All Hands que a gente faz, né? Pô, traz um assunto pequenininho, vamos falar aqui, só botar a sementinha, né? Botar o medo. Tá bom? Obrigado, eu. Olá. Tô te ouvindo, mas tô te ouvindo baixinho. Pode. Problemas técnicos. Tá me ouvindo? Alô. Um, dois, três, alô. Eu tô te ouvindo. Exato. É. Isso é uma verdade. Tem uma coisa assim, nunca deu nada. A pessoa vai lá e usa software pirata, né? Nunca deu. A gente nunca teve um problema aqui, né? Só que, galera, assim, ó. Como isso, a pandemia forçou todo mundo a trabalhar em casa, isso foi um potencializador pros riscos, né? Hoje a gente fala de BioD, que é traga seu próprio dispositivo. Às vezes tem um cara em home office. Culturas híbridas é lindo pra falar, mas pra gerenciar é um inferno, entendeu? Porque o cara, às vezes, tem mais permissão em casa, às vezes tem mais permissão no escritório, depende do ambiente que ele acessa. Então, esse negócio de nunca deu nada, até dá. E a gente tava vendo que as empresas que sofrem algum tipo de sequestro de dados, 58% dessas empresas não conseguem voltar no mercado, elas quebram. Porque, pensa só, o cara vai lá e perde a base de dados dele inteira, sei lá, o RP dele. Ele não consegue nem trabalhar mais. Então, imagina se esse cara fica um mês, né? Não sei se vocês viram recentemente, a americana ficou quase uma semana fora. Imagina botar isso em dinheiro, né? Se a gente vai pegar em escala global, a média das invasões são 7 milhões de dólares, se a gente pegar a média global. Naturalmente, tem maiores e menores, mas pensa num prejuízo que seria uma empresa como a empresa de vocês, uma concessionária. 7 milhões de prejuízo num resgate. Seja menos, né? Seja lá, 50 mil reais. Tem uma outra coisa. Existem agora que os caras estão fazendo um golpe muito legal. Porque os caras vão e sequestram os dados, te cobram pra resgatar. Vamos supor que seja 50 mil reais, tá? Então, sequestrou os dados e tu teve que pagar 50 mil reais. Só que o que acontece? A empresa desavisada, ela vai lá e paga e não corrige a vulnerabilidade por onde o cara entrou. Ele entra no mesmo lugar, faz a mesma coisa e cobre o mesmo valor. E o cara tá pagando duas vezes, entendeu? Então, quando questionam a Deserve, quem se deve pagar ou não, a gente diz, olha, a gente não recomenda porque não tem garantia. É como negociar com um sequestrador. Mas, o mais importante, essa decisão cabe muito à diretoria se vai correr esse risco ou não. Mas, mais do que isso, hoje em dia, já tem seguro pra Rensor, pra sequestrar dados. Então, pensem nisso. É uma oportunidade de ter o seguro pra empresa de vocês, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, assim, tá, beleza. Deu errado aqui. O que eu faço depois disso? Qual é o meu plano de continuidade de negócio? Qual é a minha estratégia de prevenção? Tudo isso a gente pode ajudar também.